Oi, sumido nosso fim, mas de vez em quando é tão ruim, bate uma saudade queria te ver, te sentir, dar essa moral aí pra mim, só dessa vez Sei que o nosso amor não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar Sei que o nosso amor não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar TBT Eu já superei nosso fim, mas de vez em quando é tão ruim Bate uma saudade Queria te ver, te sentir, dar essa moral aí pra mim, só dessa vez Sei que o nosso amor não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar Sei que o nosso amor não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar TBT Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar Mas hoje é quinta-feira, gente de bobeira dá pra rolar